MÚSICA 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 que até agora é a saia curta, agora é a rachada atrás. Agora é a rachada atrás, não posso ser o orçamento do olho, quando começo a andar, vejo-lhe com minhas sonhos, e este médico já vinha, me atleto com funções. A lucida perna é cheia, a mulher, você mulher, a lucida perna é cheia. A lucida perna é cheia, o irmão vai na casa, me curava contra a canvaia, e por isso digo ao povo que eu não falto coisa alheia. Com uma noite não há nada, deixe amigo-me contigo, com uma noite não há nada. Com uma noite não há nada, eu entro logo à noite, e saio na madrugada, e os novos dizem tudo, e os velhos não dizem nada, e dançai da tua leira, e deixe o tavalo julgar. Olha, canto o pai, amigo, canto o pai, faço cara com sapinha, o pai é sempre um balo, e o filho é sempre a galinha. O filho é sempre a galinha, e deixando-o ir outro pai, porque o raio vai pra mundo, foi só pra não acampar. Foi só pra não acampar, olha o pai pra cara dele, e o raio da minha mulher, é tão árvore como eu. E fui sempre teu amigo, olha-te o que estás a gravar, e fui sempre teu amigo, se um dia for das pães novas, tu hás de comer comigo, tu hás de comer comigo, adeus rios e galares, porque tu hás de comer comigo, adeus rios e galares, e no fim o veio a esforçar, e não é que tu queres pagar. E tu até por estar morado, por esse mundo é longe, porque tu até está morado, por esse mundo é longe, o belo é que é salário, amigo, canta tão bem. Olha, amigo, canta bem, e deixa vir o que vai, que criei tanto que vagabundo, não chego para o meu tanto pai. Eu, criança das castanhas, logo que sou teu amigo, eu, criança das castanhas, na porta dos maiores, que eu vai sair das tuas mães, que eu vai sair das tuas mães, eu vou passar indirigiado, que eu tenho a porta aberta, e no fim não ficará o sol. Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL